Nesse vídeo a gente vai fazer aquele exercício que é bastante comum aqui no canal, que é de analisar o discurso vigente a partir desse movimento espírita brasileiro que não aprendeu o espiritismo prático com Kardec. Dessa vez vamos analisar o Tato Savi do canal Tato Savi Espiritismo, Ciência e Filosofia. E aí ele tem um quadro que é Pinga Fogo, ocorreu agora no último domingo, essa é a edição 25. E num dado momento fazem a ele uma pergunta relativa à evocação. Poxa, Rafael, evocação de novo? É, de novo. Mas, dessa vez, tem uma novidade, porque o Tato, ele inova uma sugestão, ele dá um conselho para as pessoas que buscam o trabalho de psicografia. Vamos analisar tudo a partir da resposta que ele dá. Deixa eu aprontar aqui. Vamos lá. Põe a do Ricardo Gonzalez aí na tela, por favor. Como saber se a evocação que fizemos é mesmo a pessoa? Problema da identidade. Eu vou pontuando, tá? Vamos lá. É o seguinte, evocar, como você usou certinho a palavra, é chamar para se manifestar. É uma pessoa vir, se manifestar numa reunião mediúnica. Quando você chama, ó, eu quero fazer uma evocação, eu convoco fulano de tal para virar uma comunicação. Nós, hoje em dia, não recomendamos mais esse tipo de evocação, até porque... Nós, hoje em dia, é muito importante a gente entender o que é que está sendo dito. Essa análise do discurso, eu julgo importante porque a gente faz o paralelo com o que Kardec nos orienta. Então, quando ele diz nós, ele está se referindo ao modelo de trabalho, à mentalidade fortemente concebida numa perspectiva religiosa, sem necessidade de estudo, sem qualquer iniciativa relativa a questionamento, sem qualquer disposição para aplicação da proposta de Kardec. Nós. Então, a referência é clara. Nesse nós não está Allan Kardec. Que isso fique claro. Nós, hoje em dia. E aí, é aquela noção de que isso é coisa do passado. Ou seja, quando se fala isso, e aqui o Tato repete um discurso que nós já vimos, que está bastante difundido a partir do que é praticado no Brasil, qual é a ideia? Aqui, quando se diz nós, hoje em dia, isso não se faz mais hoje em dia, está se dizendo que isso é coisa do passado. Quando vamos ver que a orientação de Allan Kardec lá se encontra como sendo central na maneira de desenvolver a doutrina, convenhamos, em outras palavras, aqui se diz que isso é coisa do passado, a orientação do Allan Kardec é coisa do passado, portanto, para nós, Allan Kardec não é a referência, porque, entre outras coisas, Allan Kardec está desatualizado. E aí, quando ele diz nós não aconselhamos, vale sempre recordar que esse aconselhamento parte originalmente do Espírito Emanuel no livro O Consolador. E, a partir daí, a gente tem a repetição dessa ideia bastante difundida, bastante estabelecida, vários palestrantes considerados estudiosos, etc., repetem isso à vontade. Qual é o discurso? De que é perigoso, você vai se expor a riscos, etc. Então, é sempre aquela falácia do medo, do perigo. É perigoso. É perigoso. Vamos lá. Quase 100% das vezes será para... Nós, hoje em dia, não recomendamos mais esse tipo de evocação, até porque quase 100% das vezes será para atender nossas curiosidades. Não. Aí é que está. E aí, veja, quando ele faz essa colocação, ele não está se baseando na proposta de Allan Kardec, porque em nenhum momento a gente vai encontrar Allan Kardec ensinando a evocação a fim de que ela sirva para atender as nossas futilidades, as nossas curiosidades banais. É sempre a visão de que essa prática, ou melhor, a visão que se tem é sempre da prática da evocação descolada do modelo de Allan Kardec. E aí, é claro, a gente vai ver na fala do Tato, você começa a se perguntar, poxa, mas para que mesmo, né? Qual a necessidade? Perguntar para quê? Porque a visão que se tem é sempre descolada do modelo. Quando no modelo a gente compreende perfeitamente a necessidade de se evocar os Espíritos a partir de uma dinâmica de controle das comunicações, como nós já apontamos aqui diversas vezes. Para satisfazer a minha preocupação, sendo que eu poderia satisfazer a minha preocupação estudando, a minha preocupação através da informação, da prece. mas não, eu quero ser atendido, eu quero amenizar a minha dor. Então, evocar hoje em dia não é mais recomendado. Mas Allan Kardec evocava, ele chamava especificamente um Espírito. Sim, mas o propósito de Allan Kardec naqueles processos de ele chamar, de ele evocar um Espírito, era muito específico. Era para a doutrina ser construída. Novamente, a falácia de que só Allan Kardec fazia isso, porque ele tinha uma missão. quando nós sabemos que a prática da evocação era amplamente difundida e estimulada por Allan Kardec e a revista Espírita reproduz isso muito bem. A gente vê lá Allan Kardec se aproveitar do trabalho de evocação de Espíritas em todos os lugares. Então, era um trabalho difundido, amplamente praticado, que Allan Kardec, inclusive, se valia a fim de que o controle fosse aplicado em cima das comunicações. Mas, novamente, essa ideia de que só Allan Kardec é quem fazia. Ah, Allan Kardec fazia. Não, não. Todo mundo fazia. Por Allan Kardec, como nós vimos aqui recentemente, eu vou deixar no card os links para os vídeos, aqui na descrição a referência. Como nós vimos recentemente, por Allan Kardec, ele sempre vai estimular a evocação. E ele apresenta os motivos, ele explica os benefícios. Porque nós sabemos que naquela época havia os Espíritas, que não eram kardecistas, que discordavam dessa prática. Assim como o Tato e os Espíritas do movimento espírita brasileiro, esse Espiritismo é muito semelhante àquela mentalidade da época, daqueles Espíritas, que também eram Espíritas, mas não eram kardecistas. Por quê? Porque discordavam de Allan Kardec nesse ponto. Entendiam que os Espíritos só deveriam se comunicar espontaneamente. Para os kardecistas, ou aqueles que seguiam a orientação de Allan Kardec, isso não fazia sentido, pelos motivos que Allan Kardec apresenta. Sim, mas o propósito de Allan Kardec naqueles processos de ele chamar, de ele evocar um Espírito, era muito específico. Era para a doutrina ser construída, era para uma orientação. Interrompi de novo, por quê? É muito interessante essa noção de que as evocações só se fizeram necessárias para que a doutrina fosse construída. Palavras aqui do Tato. Pois é. Só que as pessoas esquecem que esse modelo proposto por Kardec, por ele utilizado e reproduzido pelos Espíritas da época, servia esse modelo para a construção da doutrina, como servia e ainda deveria servir para a sua manutenção. O modelo utilizado para construir a doutrina também é o modelo que deveria ser utilizado para mantê-la, a fim de que, no controle das comunicações, se evitasse que a doutrina, por exemplo, começasse a se admitir como verdades coisas falsas. Qual é a ideia? O modelo, a forma de trabalhar, a postura que Allan Kardec orienta não serviu apenas para dar origem ao Espiritismo. Serve para manter a doutrina e dar longevidade, inclusive no desenvolvimento futuro relativo a estudos que ainda não foram realizados. Ora, todo mundo fala que a doutrina espírita não deve parar em Allan Kardec. Beleza, não deve mesmo, como ele mesmo disse. Agora, há uma série de temas que estão aí em aberto que não são estudados segundo o modelo proposto por Allan Kardec de manutenção do conhecimento espírita, de construção, de desenvolvimento e de manutenção. Não, esses temas não são abordados a partir desse modelo. Esses temas contam com opiniões pessoais. E, na maioria das vezes, essas opiniões pessoais são opiniões de palestrantes. De palestrantes. Quando as opiniões pessoais dos Espíritos são consideradas, são consideradas como uma autoridade que não pode ser questionada, uma autoridade que não é submetida a estudo, uma autoridade que não é submetida ao controle que Kardec propôs. Se nós nos recordarmos, Kardec vai nos dizer onde repousa a autoridade da doutrina espírita. A autoridade da doutrina espírita não repousa na autoridade individual de quem quer que seja. Mas não é isso o que é praticado hoje no Brasil. Hoje, o que nós temos é um modelo religioso de se trabalhar o conhecimento. Por mais que se fale em ciência, por mais que se fale em filosofia, tudo isso, na prática, não tem nada a ver com o que Kardec nos orientou. Era para uma explicação que ele queria ficar aqui naqueles processos de ele chamar, de ele evocar um Espírito, era muito específico. Era para a doutrina ser construída, era para uma orientação, era para uma explicação que ele queria ter. E muitas vezes, São Luís, que era um dos maiores coordenadores ali no trabalho da reunião mediúnica, da construção da doutrina, falava para o Kardec, Kardec, não dá para conversar com ele agora, ele não está em condição. Não, quando estiver em condição, eu trago para você. A gente faz o trabalho. Porque isso faz parte da dinâmica da evocação ensinada por Allan Kardec. Você sempre conta com a orientação dos bons Espíritos, você sempre conta com essa assistência, a fim de saber se a evocação é viável ou não. Veja que ele fala de problemas de prática da evocação que não correspondem à orientação de Allan Kardec. Como se a orientação de Allan Kardec permitisse, eventualmente, que você evocasse um Espírito assim, sem ter qualquer noção a respeito do estado dele, das possibilidades de ele se comunicar ou não. Trabalha e você conversa com ele. Agora não dá, porque ele sabia do propósito de Allan Kardec. Mais uma pergunta específica. Mais uma vez, a ideia de que só Allan Kardec fazia. O que não é verdade. Inclusive, São Luís vai se comunicar em vários lugares. Erasto vai se comunicar em vários lugares. É evocado em vários lugares. Essas evocações chegam até a mão de Kardec. Kardec controla essas evocações. E São Luís vai dizer, era eu mesmo, fui lá. Caso, então, mesmo assim, eu vá fazer uma evocação. Como que eu vou saber? O que, como nós já vimos aqui, tem um vídeo do Haroldo Dutra, que vocês devem ter visto, no qual ele vai dizer, se valendo dessa falácia, de que é preciso uma condição especial, ele fica perguntando, vocês têm São Luís aqui? Aí as pessoas, não, não temos. Pois é. Então, não é aconselhável, porque vocês não têm São Luís para assistir vocês. Kardec fazia porque tinha São Luís como apoio. Olha a falácia. Que não corresponde à realidade, óbvio. Uma vez que a gente confronta a falácia com a realidade, ela se desmonta com facilidade. Basta ver São Luís se comunicar em tudo que é lugar, assistir às diversas reuniões em vários lugares, se comunicando onde era evocado. Mas não. Se atribui a Allan Kardec um caráter de especialidade, só Allan Kardec podia fazer aquilo. Não é verdade. Isso é mentira. Isso é mentira. Saber se é a pessoa. Ela tem que provar que é ela. Porque ele sabia do propósito de Allan Kardec. Mas só pergunta específica. Caso, então, mesmo assim, eu vá fazer uma evocação, como que eu vou saber se é a pessoa? Ela tem que provar que é ela. Ela não tem que provar nada. Isso daqui não corresponde à orientação kardecista. Os espíritos não gostam de ser submetidos a testes. A identidade não é provada a partir de pegadinhas que você arma para o espírito. Como quem articula questões capciosas a fim de submeter os espíritos à prova. Essa não é uma orientação de Allan Kardec. Allan Kardec nos oferece. Um instrumental capaz de estudar aquelas comunicações e, a partir delas, desenvolver o conhecimento a fim de nós chegarmos a determinadas conclusões, como, por exemplo, a identidade dos espíritos, sua natureza, etc. Bom, vamos lá, que agora ele vai aqui introduzir a sua campanha, assim chamada, que é, digamos, o que há de novo nesse vídeo. Por isso, fiz questão aqui de compartilhá-lo com vocês. Mas, para além dessas ideias relativas à evocação que pertencem ao senso comum, distantes da orientação de Allan Kardec, vamos nos deparar agora com uma orientação totalmente original, ainda baseada numa forma de trabalhar o espiritismo, descolada da orientação de Allan Kardec. Porque, se tem uma coisa que o que vai ser dito aqui ela é, eu digo, é algo descolado do que Allan Kardec nos recomenda. Em nenhum momento, em nenhuma situação, vamos encontrar Allan Kardec dar alguma orientação parecida com o que o Tato Sabe vai dizer agora. Agora, prestem atenção, porque isso aqui é novo. E, como ele mesmo vai dizer, é uma campanha que ele faz questão de dizer que é dele. Vamos lá. ...vi lá, aí você prova. E, inclusive, aqui eu vou chamar de novo a atenção do Ricardo, eu vou reforçar minha campanha, Ricardo, que é Minta para o Médium de Psicografia. Minta para o Médium de Psicografia. Olha, esse é o mote da campanha. ...caradamente, sem que ele saiba, é claro. Tá, olha o que você está falando. Pessoal, dá print nisso que eu estou falando, corta esse segmento e põe na rede social. Qual? Minta para o Médium, não é médico, tá? Para o Médium de Psicografia. Minta o quê? Minta o nome da sua mãe, que está desencarnada. Minta o time que o seu pai torcia. Fala que é outro time. Pra quê? Porque se o papai vier trazer e falar, Eu não torço para o Balmeiras, não. Eu torço para o São Paulo. É a prova de que é ele. Então, se você fala assim, Eu vou falar que a minha mãe chama Margarida. Minha mãe chama Neide. Oi, mamãe Margarida. Que saudade que eu estou da senhora. A senhora não podia trazer uma comunicação para mim? Eu falando com o Médium ali. Porque o Médium tinha nem que perguntar. Mas já que está perguntando, vai ouvir mentira. Então, minha mãe chama Margarida. Meu pai chama Paulo. Meu pai chama Eurima. Chama Paulo. Detalhe, né? Esse comentário de que o Médium não devia nem perguntar É ignorância a respeito de como funciona a mediunidade. Essa coisa de que o Médium não deve saber de nada Porque se ele souber, vai interferir. Isso daí é ignorância, tá? Pelo menos ignorância em relação ao que Allan Kardec ensina Se nós estudarmos, por exemplo, o papel do Médium nas comunicações Se nós entendermos muito bem como funciona a mediunidade de intuição No caso da psicografia Não há necessidade disso O instrumental que Allan Kardec nos oferece É suficiente para, uma vez obtidas as supostas comunicações A partir delas, nós desenvolvermos estudos tais Que nos permitem chegar às conclusões necessárias Por exemplo, se se trata de fraude A respeito da identidade do espírito Enfim, Allan Kardec nos oferece um instrumental Que é aplicado às comunicações obtidas Esse instrumental parte toda da necessidade Que nós temos de estudar aquelas comunicações Nós não vamos encontrar em Allan Kardec Uma postura parecida Algo parecida com isso De submeter os espíritos Ou de submeter os médiums A testes Paulo E tem fanático pelo Palmeiras Ou fanático por jogo de bocha Ou fanático por qualquer coisa Aí eles vão trazer a mônica com você E a minha mãe fala Filho, a mamãe desencarnou sim Mas não trocou de nome não, viu? A mamãe chama Neide ainda Pronto Ela provou pra mim que é ela Agora você vai falar Ô filho, a mamãe Margarida tá aqui Com saudade do tio Patinhas Do Pato Donald Que era casado com a Margarida Fala, ixi, rapaz Não precisa nem continuar lendo a carta Pode picotar pra mim Joga no lixo aí Não joga no chão não Joga no lixo Pra não sujar Porque a única coisa que serve A carta é pro lixo Então a evocação Se você faz algo pra chamar uma pessoa Periga demais vir uma pessoa Que não é ela Porque você tá dando uma vulnerabilidade tão grande Já que você tá querendo tanto Se oferecendo tanto A vir uma coisa Mais uma vez Essa não é a opinião de Allan Kardec Allan Kardec é da opinião De que através da evocação Nós temos mais garantia de identidade Que não é Que só confiando plenamente Através de uma carta Que não tem como questionar E então Agora, vale dizer que Quando ele faz essas considerações É com base nesses modelos de trabalho Que hoje em dia se popularizaram Que é o trabalho das cartas consoladoras Que nada mais são que espécies de reproduções Daquelas reuniões que o Chico Xavier fazia Então as pessoas pegaram aquela forma De trabalhar do Chico Xavier E hoje tentam repetir aquilo É o trabalho das cartas consoladoras Como nós temos visto por aí Se você quiser uma comunicação Não faz uma evocação Vai lá Ofereça-se a receber uma comunicação E fique lá A espírita dela sabe muito mais Do que você que está com vontade Do merecimento Da condição da pessoa trazer E se ela trouxer E você passou todas as informações Porque falam Veja bem pessoal Eu não quero falar isso Pra criar problema pros médios Pelo contrário Eu quero tirar o problema dos médios Não serem desconfiados Se você chegar e o cara falar Como é o nome da sua mãe? Tal O nome do pai? Tal Quantos filhos ela tinha? Tal Qual o nome dos irmãos? Tal O que ela fazia? Era enfermeira? E ela trouxe uma carta Basada naquelas informações Pra mim não funciona Eu não acredito Eu acho que é mentira Acho que é fraude dele Ele quer, sei lá Vender livro Ele quer receber doação Ele quer dinheiro Quer status Quer qualquer coisa Menos trazer uma comunicação limpa Mas quando acontece Como Orlando Noronha Carneiro Que vem e não pergunta nada Não quer vender nada Não pede nada E a pessoa oferece Somente aquela verdade O espírito oferece a ele Aquela informação inquestionável Opa, aí tá tranquilo Aí beleza Então vai atrás de reuniões de psicografia Vai, claro Mas não passe informação E se for passar Minta Ó, mas eu que quero ser o autor dessa campanha Minta para o médio de psicografia Não vai atribuir o Divaldo O Haroldo O Rossandro O Arthur Ninguém não Eu, Tato, sabe que lançou essa campanha Minta para o médio de psicografia E se der problema, Tato Eu assumo perante Jesus Mestre Eu que falei para eles mentirem E o senhor sabe a minha intenção Qual que é A minha intenção Era de que ninguém fosse enganado E que o médio também não se enganou Ah, Rafael Então tá aí Tá explicado É porque Ele já se deparou Com tantos casos de fraude Que ele está sugerindo isso Afim de que as fraudes Sejam evitadas Há uma boa vontade Quanto a isso Não há questionamento Não há questionamento O que é preciso deixar claro aqui É que essa orientação Não tem fundamento em Allan Kardec Porque em Allan Kardec Esse tipo de postura Baseada na mentira Não se faz necessária Kardec nos oferece Um arsenal metodológico Que nos permite Submeter as comunicações A um processo tal Que a partir dos estudos implementados Nós chegamos às necessárias Conclusões relativas A fraude Mistificação A obsessão Identidade dos espíritos E tudo mais Conforme Allan Kardec Nos orienta Em o livro dos médiuns E a gente vê aplicado Por exemplo Na revista espírita Enganar Se não for para trazer comunicação Não traga Mas se for para trazer Traga limpa O Chico falou Se a mãe estiver ali Desesperada Atrás de uma comunicação Mas não veio comunicação Para ela Console com doutrina Console com palavras Mas não inventa uma carta Não escreve nada Que não tenha ali Tá bom? Então evocação Não é mais tão interessante fazer Mas se fizer Tem que dar provas E eu falo Vocês vão numa reunião de psicografia Fala antes A noite Fala mãe Lembra aquele fato Do bolo com dor de barriga? A senhora Comenta aquilo para mim Qualquer coisa Inventa aí que aí Não tem bolo com dor de barriga Que tem bolo de chocolate Muito mais gostoso Mas comenta esse fato Só para eu saber Ou então aquele outro Ou me chama daquele apelido Ou fala o que eu comi hoje Ou fala Tá bom? Aí vocês tem essa certeza A única maneira Não tem outro jeito Se você passou a informação É a única maneira Não tem outra maneira Olha só o descolamento Olha só a distância Em relação à orientação De Allan Kardec Não há outra maneira Tamanha a ignorância Em relação ao que Kardec Nos propôs Então não há outra maneira Inclusive pessoal Vamos imaginar Você passa todas as informações E vem uma carta limpa Mas você passou tanta informação Que o espírito ficou até cercado E não teve possibilidade De falar nada inédito Você tirou dele A chance de ser original Tá bom? Minta para o médium de psicografia Eu assumo a responsabilidade De dizer uma mentira Porque sei No fundo No fundo Que estou fazendo um benefício Bom Tá aí A recomendação Do Tato Sabe Que parte Das suas reflexões Dos seus estudos Diante da realidade Do movimento espírita Brasileiro Música 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 Tchau.